oi bem senhoras e senhores eu já conheço todas as capitais lá do sul da região sul todas as capitais também da região centro-oeste da região nordeste ou seja o brasil quase todo da região norte conheço lá rio branco acre né porto velho rondônia belém do pará macapá lá no amapá amazonas manaus é só estava faltando só aqui ó roraima estou indo agora para boa vista capital da roraima e aqui a gente só não conhecia o estado de roraima e boa vista então estamos fechando aqui nesse momento todos os estados brasileiros então só faltava conhecer o estado de roraima para fechar o brasil conhecemos todos os estados brasileiros e o distrito federal né graças a deus então hoje são cinco meu deus sei lá acho que é cinco é seis é seis hoje são seis de setembro é véspera do da independência seis de setembro de dois mil e vinte e quatro e a gente fechando todo o brasil e só faltava o estado de roraima capital de boa vista para a gente fechar o brasil graças a deus fechamos o brasil não tem mais nenhuma capital brasileira nem o estado brasileiro que a gente ainda não passamos e não conhecemos já conhecemos todos graças a deus obrigado meu pai é isso aí fernando mototurismo retornando lá do alasca nesse momento passei pela br319 passei por manaus indo para boa vista roraima é isso aí iu